Bem-vindos ao canal Dona Violeta. O tema do vídeo de hoje é polinização. Solta a vinheta! Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como é que eu faço a polinização das minhas flores de maio. Antes disso, eu vou mostrar essa florzinha de maio que abriu hoje. Está muito bonitinha. Olha, muito delicada, uma corzinha assim, muito fofa. Ela está aqui na minha bonequinha, que eu chamo ela de Dona Violeta, porque aqui cabe só aquele vasinho, né? Que é aquele vasinho pequeno, que a gente chama de vasinho de violeta. E é onde também, às vezes, eu coloco as violetinhas quando elas estão floridas. Aqui, só para mostrar uma curiosidade aqui, Eu fiz a limpeza de algumas folhas antigas da minha violeta e eu coloquei aqui no copo com água. Quem acompanha meu canal sabe, né? Que é assim que eu faço as mudas das minhas violetas. Mas vamos lá. Abriram essas duas flores aqui de cores diferentes, está vendo? Então, é essas duas aqui que eu vou polinizar. Como é que eu faço? Um cotonete e eu passo nessa parte aqui, que parece um nylonzinho e na pontinha, um espózinho, que é o pólen. Aí, você passa o cotonete assim. Não dá para ver que o pólen é branco, está vendo? Mas ele fica agarradinho aqui na pontinha aqui do cotonete. Aí, você vem aqui e passa esse cotonete aqui, sujo do pózinho que você tirou da outra florzinha. Você passa aqui. E assim é feita a polinização. Bom, agora com a outra pontinha, eu vou colher o pólen dessa amarelinha. E vou passar agora no estigma, que a gente chama de estigma da florzinha rosa. Aí, esfrega o pózinho nessa pontinha aqui e é feita a polinização. Eu costumo até colocar, enfiar o cotonete aqui dentro dessa garganta aqui, está vendo? Eu tenho um vídeo que... Eu acho que eu coloquei esse vídeo aqui no canal, que eu faço isso. É porque agora, segurando o celular e para fazer a polinização, fica mais difícil. Mas é mais ou menos assim. Vou tentar fazer. Eu pego aqui o pólen, né? Aqui, ó. Eu tenho bastante pólen dela, porque ela andou encostando aqui. Aí, ficou cheio de pózinho aqui na folha. Aí, você pega e esfrega aqui. E aí, você chega aqui na garganta da florzinha. Deixa eu ver se vai dar para me fazer e mostrar. Aqui, ó. Aí, você vai lá dentro da gargantinha da flor e tira. Pronto. É assim que eu faço a polinização. Antigamente, eu só passava aqui na pontinha. Só que não estava dando muito certo, não. Depois que eu passei a passar na pontinha e terminar de limpar o cotonete no fundinho da flor, né? Que eu chamo de garganta. Que é você enfiar o cotonete lá dentro da florzinha. Eu comecei a ter mais sucesso. Então, é isso. Até o próximo vídeo.